Você vai ver uma confusão no cemitério aqui da capital que causou um transtorno para os parentes de uma senhora que morreu de câncer. Sabe o que essas pessoas estão fazendo aí? Estão cavando a própria cova para enterrar a senhora. A família tem um jazido particular, mas a administração do cemitério queria enterrar a mulher de uma cova comunitária. Eles não aceitaram que tinha jazido. Vamos saber? Olha só o que que deu. Você não vai acreditar. Conta aí comigo você agora aí, Balanço. Estava anoitecendo quando três pessoas da mesma família e dois funcionários do cemitério da Consolação começaram a cavar uma cova. Eles queriam enterrar a Bélia Moreira dos Santos, de 51 anos. A mulher morreu no fim de semana e deveria ter sido enterrada no jazigo da família. Mas uma confusão obrigou os parentes a fazer o serviço. Antes do enterro ser feito, os parentes já haviam informado à administração do cemitério que a família tinha um jazigo permanente no local. Mas para a surpresa deles, o sepultamento começou a ser feito numa cova comunitária. A família decidiu retirar a urna de lá e levar para o lugar certo. Mediante a falta de funcionários do cemitério, que já tinham ido embora, meus primos e tios foram lá, tiraram o caixão e levaram para a cova correta. O enterro, marcado para as quatro e meia da tarde, só foi feito às sete e meia da noite. Já escuro e com auxílio de farol de carro, né? Porque não tinha luz. A prefeitura justificou o erro. Disse que os parentes haviam falado que eles não tinham uma cova permanente no cemitério. E só depois que o enterro foi feito numa cova comunitária, é que eles confirmaram a existência de um jazigo. Mas Priscila contesta a informação. Segundo ela, há 26 anos, a família tem uma sepultura registrada. E o erro se repetiu pela terceira vez. O que aconteceu com a gente, pode estar acontecendo com várias famílias, na hora da comoção, da dor, a gente simplesmente fala, vamos deixar para lá, vamos deixar quieto. E a gente resolveu não fazer isso dessa vez. O que está acontecendo, hein? Será que está faltando um pouquinho de tato aí para administrar direito esses jazigos aí, né? Eu acho que a prefeitura deve uma explicação não só à sociedade, mas principalmente para a família aí, né? Que a administração foi embora, né? Só ficaram os funcionários ali, os coveiros, ok? Pessoal é coveiro, né? Está trabalhando lá, são funcionários do cemitério, mas os parentes ali é que estão cavando a própria sepultura para enterrar a senhora. É mole? Pelo amor de cada uma que a gente tem que falar aqui, que parece duas, né? Oh, meu Deus! Bom, as imagens que...